Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, nesse vídeo aqui eu vou mostrar todos os feitiços da classe Heliotrope pra vocês nessa versão Unity, pelo menos as animações dela. Eu tô bem empolgado porque o Heliotrope em geral mudou muito, principalmente os portais e a forma com que é condicionado cada uma das suas animações, então eu tô bem empolgado pra ver como que tá tudo isso, beleza? Eu deixei todos, assim como eu fiz no vídeo do Panda, beleza? Deixei todos os feitiços aqui na primeira, sem suas variáveis e depois a gente testa as variáveis em si, tá? Então vamos lá, mano, vamos pegar um punch aqui nível 75 e vamos testar primeiramente os portais e o funcionamento dos mesmos, né? Vou jogar o chat aqui pra cá pra vocês darem uma olhada melhor, beleza? Tirar as coisas pra vocês ficarem, verem melhor, né? Tudo mais. Vamos lá, vamos arrastar um pouco pra cá também, combate informações, vamos deixar só o combate, perfeito. Vamos lá, primeiramente o portal, né? O portal, antigamente, ele era mais... como que eu posso dizer? Ele tinha uma cor mais vívida, né? Apesar de que quando ele tá ativo, ele já realmente amplia e fica muito melhor visivelmente pra você ver e mais agradável ao meu ver, né? Fora que ele também tá animado, então isso traz um pouco mais de dinamismo pra luta em si. Uma parada que eu achei legal, é referente aos portais, é que quando você passa o mouse em cima de um portal, ele vai mostrar exatamente onde vai sair o seu feitiço antes mesmo de você pré-visualizar, ó. Ele pinga, tá vendo aqui, tá vendo o portal 2? Ele tá pingando que o feitiço vai sair no portal 2. Então você pode simplesmente vir aqui e já se preparar, né? Pra conseguir bater. Então isso aqui pra mim, por si só, já agrada muito na gameplay do Aleutrop em geral, cara. Isso aqui já é muito agradável, porque você consegue bater o olho, visualizar onde vai sair e já conseguir planejar o seu turno ali, só passando o mouse por cima. Então pra mim isso aqui é uma parada bem legal, ó. Pode ver que cada um sai em um diferente. Mas eu nem vi o feitiço do chacota, não, do mamata, né? Vamos ver aqui. É, ele dá uma plugada nos três aqui feitiços. Tá, ultrapassar o portal também não tem muita diferença. Mas eu gostei, ó. Ele dá uma iluminação nos três portais. Deixa eu ver. É, realmente é isso. Ele dá uma iluminação nos três portais. Fica bem legal, bem dinâmico. Eu particularmente gostei do afronta. Ele, na verdade, ele dá bem básico, né? É só, literalmente, um raio de luz. O antigo, inclusive, era um pouco mais agradável, ao meu ver. Ó, aqui ele sai um raio. Um feixo de luz também. E ele dá um pulo, mano. Olha a expressão que o Aleutrope faz, mano. Caraca, que doideira, mano. Vamos ver aqui. É, mano. Cara, que estranho, né? Cara, a expressão dele é impagável, mano. Que isso. Vamos jogar pra cá? Não, esse feitiço tá zica. Vamos, inclusive, pegar aqui um punch com mais vida. Pra gente testar de forma mais agradável mesmo. Mas, cara, esse aqui tá muito bom. Olha isso, mano. Implicância pra mim ficou muito bom. Bem melhor que o atual, cara. Bem melhor que o atual. Vamos ver a terapia. Terapia projeta, né? Ô, louco, mano. Ficou muito legal também. Muito bom. Eu acho que só demora um pouco. Vamos ver a comoção. Nossa! Ô, a comoção parece um buraco negro, mano. Os caras são muito gênios. Não, na moral, isso aqui ficou muito divertido. Ó, poeta. Porque a comoção, ela realmente tem essa espécie de projetar, né? Realmente sugar. Então, pô, colocar um portal negro. Pra mim, claro que é algo padrão ali, né, rapaziada. Você vê que sai um portal negro e ele puxa, assim, o vento. Mas, pra mim, muito bom, mano. Muito bom. Esse tema, assim, bem criativo, sabe? A comoção, antigamente, era uma parada bem básica. Eu gostei particularmente bem, mano. Sarcasmo. É, cai uma pedra ou um fecho de luz? É um soco, mano. É um soco, tá ligado? Cara, muito legal. Raios de Wakfu. É, esse aqui demora um pouco pra agir, né? Ele aparece no portal e depois ele reaparece um outro portal na frente. Eu não sei se é bug, mas ele aparece no portal, depois um outro portal e é acionado o feitiço. Distribuição. É, padrão. Fecho de luz, né? Ofensa. É, ofensa sempre foi maneiro. Demorava mais, agora parece que tá mais rápido. Muito bonito também, ofensa. Vamos ver o parasita aqui. Com o portal, né? Ó, parasita tá legal. No outro turno só saiu um raio. Antes realmente aparecia... Eu achava o antigo melhor, mano. Porque realmente no segundo turno não era só um feixe, um fogo azul, né? Ele realmente aparecia um parasita gigantesco, assim. E caía, tá ligado? Tinha um impacto muito maior esse feitiço. Particularmente eu gostava mais. A aflição. Ó. Mano, todos os feitiços de água normalmente eles têm uma característica bem única. Todos os elementos no geral. E isso me agrada bastante porque você consegue visualizar qual elemento você tá hitando ou qual elemento você tá tomando dano com uma maior simplicidade dentro do jogo. Então todas as classes terem suas características elementares eu acho perfeito, mano. Na minha concepção melhora muito. Cara, o punho ficou muito bom, mano. O punho ficou muito bom também. O punho ficou muito da hora. Vamos ver esse aqui. Cara, a aflição também ficou legal. Que ele se teletransporta, né? Ao lado. E ao mesmo tempo depois ele usa um portal pra... Pô! Maneiro, maneiro. Curti bastante. Odisseia, né? Vou mudar um Neutral aqui. Ah não, Neutral é... Chapei, chapei. Neutral é o... É esse aqui, né? É, gostei. Maneiro. Vamos usar aqui o... O Odisseia. Padrão. É, só pode usar uma vez aqui, né? Bom. Eu particularmente... Ixi, ele bugou, hein? Mas eu particularmente gostei bastante, cara. Gostei bastante dos feitiços. Foco. O Odisseia eu tenho que usar nele, né? Perfeito. Alongamento. Cara, o alongamento é bonito, mano. Estupor é o portal especial, não? É, é ele mesmo. Portal que serve como armadilha, né? Cara, gostei. Gostei dos feitiços aqui. Palma curativa. Caraca, mano. Ô, o palma curativo parece que tá bugado, mas... Eu gostei, tá ligado? Da animação, mas parece que tá meio bugado. Olha isso. Você viu? Estranho, mano. Estranho. Distribuição. É, eu já tinha visto, né? Cicatrização. É, meio estranho. Os dois feitiços de cura tá meio estranho. Antigamente ele fazia um efeito, assim, ele pulava, né? E dava um efeito muito maneiro. Sei lá, achei estranho. Particularmente, achei bem estranho na realidade. Ó, o bom que eu consigo jogar muito rápido o turno atualmente, né? Isso me agrada bastante, mano. Vamos testar agora os feitiços de... Agora vamos testar os feitiços variáveis, tá? As variantes. Vamos ver como que estão as variantes aqui do Heliotrope. Na verdade, eu peguei um punch nível low, né? Vamos matar ele rápido aqui já. Ó, já usei o primeiro feitiço que é o Sermão. É, o Sermão ele tá bem parecido com a Afronta. Na verdade, eu acho que eles reciclaram. Tá muito igual o Afronta, cara. O Sermão tá muito... Eu acho que é questão de economizar mesmo, tá ligado? Nas animações. Porque tá muito... É igual, é literalmente a mesma coisa. Esse aqui. Despejo. Tá, beleza. Chacota era muito top, tá? Boa, e eles araram as chacotas. Eu gostava muito do feitiço de chacota, cara. Olha isso. É, tá básico. Parece que todos os feitiços estão bem iguais aqui na questão no elemental. Portal, acredito que vai ser a mesma coisa também. Os portais, né? Vamos ver. Vamos ver. Insolência. Padrão. Caramba. Muito legal a tribulação, hein? Olha isso, cara. Mano, ficou muito bom. Porque o punch, ele responde de uma forma muito boa. Ele realmente gira, tá ligado? Eu não sei se vai ser realmente assim com todos os monstros ou personagens. Mas, pô, muito legal, cara. Muito legal a tribulação. Olha isso. Ele dá um giro, saca? Ele dá um 360. Pô, bem da hora. Esse aqui é o Totem, né? Mano, o Totem. Ai, mano. Ancama Games, mano. Mano, cê é louco. O papo é. O Totem do Heliotrope ficou muito lindo, cara. Olha isso, mano. É literalmente a estátua, né? Do deus Heliotrope. Inclusive, eles criaram, né? Na quarta temporada do Aquafuma, a deusa. Sendo que já existiu o deus. Mas, enfim, de qualquer forma, é a imagem, né? Imagem e semelhança ao deus ali, Heliotrope. E, cara, tá muito massa. Porque tem um portal e ele só mostra o olho. Ele como se fosse... Pô, é o Totem mesmo, Heliotrope. De uma forma muito linda, assim, mano. E animada, né? Dentro da luta. E aí, cê pode usar aqui. Cê dá teletransporte no portal. E acabar criando outro, né? No portal mais distante. Muito maneiro. Papo é. Muito maneiro. Inclusive, eu usei garrafolha, né? Ó, garrafolha. O traje. Caraca, o traje ficou muito legal. Porque é o mesmo... É um monte de socos, né? Que vem. Convulsão. Chacota a gente já testou. Vamos testar feixe. É, padrão. A pruma, a mesma coisa. Vírus. Nossa. Não, vírus tá da hora. Vírus tá da hora. Olha isso. E aparecem os fogos. Claro, tá básico, né? Mas, mano, muito maneiro. Bonito, bonito mesmo. Conflagração. Ó, conflagração já tá um pouco melhor. Isoldo, eu acredito que eu deva ter que... Usar em alguém pra ficar melhor, né? Não, acredito que não. Contração. Padrão também. Equalização. É, os buffs normalmente eles vão ser a mesma base ali, cara. Mesma base de feitiço. Vamos ver injúria aqui. Nossa. Ô, injúria muito top, cara. Ô, você é louco. Olha isso, rapaziada. Nossa, muito top. Não, injúria... É o melhor, assim, cara. É disparar dos melhores feitiços do Aerotrop. Nossa, mano. Olha isso, cara. Papo reto, mano. Que feitiço top, cara. Calaba. É, Calaba tá maneirinho, mano. É da PM, né? Top demais. Difusão. Ó, parece um raio. Vamos dar interrupção aqui. Ó, aqui se autobufar ele já melhora aqui, né? Vamos tentar usar a difusão aqui. Em mim mesmo. Top. Top demais, pô. Conjuração pelo portal, né? No caso. Ah, gostei, cara. Gostei. Vou ser sincero. Alguns feitiços eu acho que eles reaproveitaram demais, né? A ponto de ser a mesma, literalmente, coisa. A mesmíssima coisa. Mas eu acho que muita coisa foi bem refeita de uma forma da hora, tá ligado? Os feitiços que usam ali a forma de rotação, né? Do mob. Teve umas paradas bem legal. O portal ali do buraco negro. Uma referência, né? E combina muito com o contexto da luta em si. E com o contexto de cada um desses feitiços. Eu particularmente gostei bastante dos feitiços do Aerotrop. Todas as animações no geral. Não todas, né? Algumas eu achei que foram reaproveitadas demais. A ponta de serem a mesmíssima coisa. Ou mal aproveitada. Porque os feitiços antigos eram melhores, né? A princípio, toda classe vai ser assim, tá? Não se enganem que todas as classes vão ser absurdas e tudo mais. Vai ter classe que vai ter, de certa forma, umas animações piores. Mas é isso, mano. Eu queria saber de vocês, mano. O que vocês acharam das animações da Heliotrop? O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido. Vou deixar um vídeo muito bom até o final. Eu te espero no meu próximo vídeo. Valeu. Falou. E eu fui. 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 E eu fui.